Atenção e vejam só essa história terrível, porque uma criança de 7 anos e uma adolescente de 12 morreram em um incêndio na casa onde moravam. Eu vou chamar agora o meu querido amigo Idio Maringá da Rede Massa, que tem todas as informações direto do local da tragédia e chega ao vivo. Maringá, que situação triste, meu irmão. Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia a você, Marcão do Povo, na medida do possível. Bom dia, Brasil. Uma tristeza muito grande aqui na manhã desta terça-feira aqui no Paraná. Uma e meia da madrugada, Marcão do Povo, quando o corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas que estavam se espalhando nesta residência que o tiozinho do rodeio está mostrando em um dos bairros aqui de Maringá. Foram aproximadamente 8 minutos do chamado até a chegada dos bombeiros. Nós conversávamos agora há pouco com um dos oficiais e eles, Marcão do Povo, nos disseram que realmente foi muito rápida a chegada. Mas o fogo acabou se propagando de forma mais rápida ainda, já que no quarto onde estavam as duas crianças, a criança e o adolescente, né? O Kleber, Amargo, de 7 anos, que é a criança e o adolescente, o Jean, de 12 anos, eles acabaram morrendo queimados no interior da residência, já que havia muito material combustível, muitas roupas, já que no imóvel também funciona um bazar de roupas usadas. Não se sabe de que forma o fogo se propagou, mas foi muito rápido. Um irmão das crianças, das vítimas, o Marcão do Povo, um rapazinho de 18 anos, ele ainda meteu o pé na porta para salvar os irmãos. O fogo pegou, se alastrou nele, ele teve 90% do corpo queimado, está internado na UTI. O resultado, os bombeiros vieram, combateram as chamas e uma testemunha nos relatou, olha as bicicletinhas das vítimas, uma testemunha nos relatou que o bombeiro, quando foi para retirar os corpos, para que o Instituto Médico Legal pudesse levar, os dois irmãozinhos, Marcão do Povo, estavam abraçados, estavam abraçados embaixo de uma beliche. Um tentando proteger o outro do fogo, morreram desta forma. Uma tristeza muito grande, a avó, o tio e outro irmão conseguiram sair ilesos, mas nós tivemos dois óbitos e o irmão de 18 anos que está internado na UTI, entre a vida e a morte, já que o caso é grave. A polícia civil esteve no local, um boletim de ocorrência foi feito de praxe, né, para tentar descobrir de que forma o fogo teria começado e se espalhado aqui no imóvel. Houve uma tristeza muito grande com essas duas crianças, que tinham uma criança e um adolescente, que tinham a vida toda pela frente, mas que infelizmente perderam a vida neste sinistro Marcão do Povo. Meu querido amigo índio Maringá, dói o nosso coração, corta a nossa alma em ver um caso como esse. Coloca as imagens lá para mim, fazendo favor. Esses dois anjinhos que nós estamos mostrando agora aqui na tela do nosso programa, essa criança, esse adolescente que acabaram morrendo nesse incêndio. Maringá acabou trazendo essas informações para nós e aí é o local onde tudo aconteceu. Elas não conseguiram sair de casa a tempo. Agora o Maringá, a polícia já começa a fazer um trabalho de investigação também sobre esse caso ou ainda não, Maringá? Já começa, viu Marcão do Povo. Ainda há pouco a polícia militar foi acionada, um boletim de ocorrência foi feito. A polícia civil também fez um boletim de ocorrência e agora investiga as causas. Eu até questionei o Tenente Sec, ele que é oficial, que estava durante a madrugada aqui tentando debelar as chamas. Eu questionei se havia luz, energia elétrica na residência, ele não soube precisar de que forma o fogo teria queimado. Mas uma testemunha, Marcão do Povo, até nos relatou e emocionou, até nos deixou assim emocionados e tristes. O bombeiro que foi retirar as crianças saiu chorando com a cena que viu dos dois irmãozinhos abraçados. Agora há pouco um tio que é cadeirante, os dois cuidavam do tio, o tio está desesperado, a avó está desesperada. Diz que a avó ainda há pouco fazia o café e falava, vou fazer o café e levar para eles. Não assimilou ainda a perda dos netos. Nós até nem fomos conversar com os familiares, tentar entrevista, porque a gente respeita o momento da dor, respeita o momento de tristeza e com certeza a intenção agora é orar para que essa família possa passar por esse momento de dor de uma forma menos trágica, já que acaba abalando todos que passaram por aqui e viram a cena, o pequeno casebre pegando fogo dessa forma e as duas crianças que perderam suas vidas. Uma notícia muito triste na manhã de terça-feira aqui para você, Marcão do Povo.